Llorar Llorar Dirá que nem me conhece Enquanto seu rosto aquece Lágrimas que vão rolar Com dinheiro, sem dinheiro Sou um rei no mundo inteiro Minha palavra é a lei Nem trono, nem rainha eu tenho Ninguém sabe de onde venho Onde chego sou um rei Um rei Uma pedra do caminho Ensinou que meu destino Era rodar e rodar Rodar e rodar Rodar e rodar Me disse um caminhoneiro Não temos que chegar primeiro Mas temos que saber chegar Com dinheiro, sem dinheiro Sou um rei no mundo inteiro Minha palavra é a lei Nem trono, nem rainha eu tenho Ninguém sabe de onde venho Onde chego sou um rei Música 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 Música